Fala galera, seja muito bem vindo no canal, mais uma notícia para nós pessoal Olhando o CoinPaprika, total capitalização do mercado 276,7 bilhões de dólares Cotação do Bitcoin, 9.644, Ethereum 243, XRP 18,19 centavos, VeChain 0,008 Primeiro assunto aqui, publicado pela Daily Huddle PayPal Hiring Crypto Blockchain Expert Amid Reports of Wild Scale Support for Digital Assets Fez um vídeo ontem que a PayPal e Venmo vai adicionar na sistema deles que pode vender e comprar criptomoedas Agora a PayPal está contratando mais engenheiros para ajudar esse projeto PayPal procura contratar especialistas em criptografia e blockchain Em meio a relatórios de que gigante de pagamento online está se preparando para lançar serviços de criptomoedas A função inclui o design, desenvolvimento e manutenção dos principais produtos Recursos de criptografia direcionados à disponibilidade, desempenho e escalabilidade dos serviços do PayPal Estamos à procura de uma pessoa apaixonada por segurança e que prospere em um ambiente dinâmico e de alta pressão O que é que seja especialista no domínio de segurança na 9 e criptografia Você acha que PayPal está atrasado na festa, galera? Porque o Bitcoin entrou em 2008, 2009 Depois de um ano, dois anos, entrou Ethereum Depois de três, quatro anos, entrou a empresa Ripple Só agora, depois de 12 anos, 12, 11 anos, a PayPal entrou Está meio estranho, né? Por que demorou tanto para perceber que o blockchain, digital ledger technology Essas criptomoedas, ativos digitais Que vai ser o nosso futuro A realidade no momento que a maioria não sabe, galera Impossível, PayPal, só agora percebe isso, né? Mas, de qualquer forma Eles estão por dentro Que está muito claro Eles não querem ficar para trás Está aqui a vaga, galera Leading discovery for use case that can Aqui, ó No site da PayPal PayPal jobs, ó Trabalhos no PayPal Blockchain research engineer Publicado esse No início do mês, só agora que a gente percebe, né? Está aqui, ó Leading discovery for use case that can further people understanding of blockchain Specific blockchain implementation Developing proof concepts And pilot projects that will evaluate a specific technology, applicability, performance, and scalability Leading discovery Vai lhe dar a pesquisa nos casos de uso que vai levar a PayPal entender o que é blockchain, o que é a implementação específica do blockchain Desenvolver a prova de conceito e os projetos de piloto Para avaliar a tecnologia específico para aplicabilidade, performance e escalabilidade PayPal está por dentro, galera Trezentos cinquenta milhões Bases de usuário, né? No mundo inteiro Lançou Publicou Não vai demorar Esse vai virar um Mainstream Como chama mainstream Em português Virou um comum no público, né? Que é igual o do PayPal Acho que a maioria desse canal tem conta PayPal, né? Próximo aqui, galera Publicado pela CoinDesk Vanguard run its digital asset back securities pilot in 40 minutes O grupo gigante de gestão dos ativos Vanguard testou um valor imobiliário digital que atrilado no asset back diesel asset back atrilado nos criptomoedas O piloto rodou em 40 minutos Em vez de muito tempo, né? Em vez de 10 a 14 dias Foi completado em 40 minutos A vida útil completa de um digital cost back security ABS e uma blockchain pôde ser estabelecida em 40 minutos Versos 10 a 14 dias Versos 10 a 14 dias Levaria uma configuração baixada em papel No tecnologia anterior Que a gente trabalha em papel, né? Papel escreve, scanha, assina, não sei o que Levaria 10 a 14 dias Nesse tecnologia de blockchain Olha a eficiência, galera Duas semanas para 40 minutos Incrível Esse foi resultado de um piloto revelado pela primeira vez em 11 de junho Pelo gigante dos fundos mútuos Vanguard Em parceria com o startup blockchain SimBiont City, BNY Mellon State Street Um emissor de ABS Sem nome Muito bom, galera Blockchain e realidade Não vai Não a gente vai Temos que aceitar que realmente esse é o nosso caminho no futuro BNY Mellon Vanguard São grupos gigantes State Street Tá aqui, Vanguard, galera Esse é publicado ano passado Em outubro Mas vale relembrar, né? Vanguard Desenvolvendo uma plataforma blockchain Para o mercado de forex Com valor de 6 trilhões de dólares Imagina a oportunidade De ganhar muito dinheiro Já tem muita pessoa que ficou rica no forex Só fazendo trading Day trade Swing trade Imagina esses gigantes empresas No Nova York, né? O que eles acham Nessa evolução do nosso sistema financeiro Eles vão mergulhar Vão entrar Com certeza A gigante de fundos mútuos Vanguard Fez uma parceria com SimBiont Startup de blockchain Apoiada pela Nasdaq Ventures Para desenvolver uma plataforma de negociação Para um mercado De moedas de 6 trilhões de dólares Dizeram a empresa Vanguard E de gante, galera Olha esse aqui Quem tá no meio? Vanguard Que símbolo é esse aqui, galera? Né? Esse é um símbolo Do Da Do XRP, né? Ou da empresa Ripple, né? Vanguard Trabalhando com American Express Accenture CM Group Santander BlackRock PNC Bank D-HCBC MoneyGram Banco da América CM Commercial Banco da Tailândia Google Ventures Vamos abrir esse mais claro Tá aqui, ó Google Ventures Google está por dentro Aqui o alfabeto Esse Google, galera Misumo Misurro Mufg R3 Da corda Tá aqui O Swift, galera Volume do Swift Por dia Eles movimentam Crédito Débito Sistema de Banco de Correspondente O sistema Nostro Vostro Account Eles movimentam Na cerca De 5 trilhões de dólares Olha, o Vanguard Tá no meio Só Ripple No redor Do Vanguard Galera Tá aqui, ó XRP Trabalhando Em parceria Com Iniciativa X Spring Que O Coil Está por dentro Polisane Está por dentro Forte Um grupo gigante No gaming Está por dentro Não dá para ler Essas coisas aqui Mas Muito interessante Desculpa Esse antigo Mas vale relembrar Official Vanguard Accounts Complement Ripple Mission And XRP Performance Executivo No Vanguard Complementou E lujou Tecnologia E missão Da empresa Ripple E desempenho Do XRP Essa empresa Vanguard Lembrando Nesse Segundo Nessa Publicação Lembra-se De que Vanguard É uma Empresa Enorme Com 5,3 Trilhões De dólares Subgestão De ativos Eles São Um Dos Gigantes Galera Os Pagamentos Transfronteiriços São Um Ponto De Alto Atrito Onde O modelo Da Empresa Ripple Pode Ganhar Oposição Eles São Capazes De Separar O Câmbio Do Movimento De Dinheiro Através Da Fronteira Vanguard Elogiou Estão Trabalhando Junto Com Empresa Ripple Galera Qual Qual Futuro Da Empresa Ripple Essa Publicação Já Está Muito Brilhante Galera B&Y Melon Bank of New York Melon Esse Melon Família Melon Galera Esse Cara Abusou Droga Mas Nessa Publicação Ele Comprou 2 Milhões De Moedas Vamos Traduzir Esse Aqui Herdeiro Do 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 Grupo Melon Ele Que Dono Do Grupo B&Y Melon Galera Não Está Traduzindo Não Está Traduzindo But The Melon Got On XRP Spending Some 2 Milhões Dólares To Acquire Coins Which He Like Because It Is One Of The Few Cryptocurrencies Are Working With The Bank System Mas O Melon Entrou No XRP Gastando 2 Milhões De Dólares Nessa Moeda Ele Gostou Muito Por Caço Esse Só Tem Poucos Criptomoedas Que Estão Trabalhando Junto Com Sistema Bancário Ele Gosto Galera Quando Não Tira Julgada O Sistema Bancário Eles Gostam Porque Todo Banco Itaú Santander Banco Do Brasil Caixa Propósito Dos Bancos E De Ganhar Dinheiro Tirando Na Sistema Os Bancos Eles Não Vão Gostar Com Certeza Galera E Esses Bancos E Apoiado Por Governo Olha Nos Estados Unidos O Federal Reserve Eles Imprime Muito Dinheiro Mesmo Eles Sabem Que No Longo Prazo Vai Machucar A Economia Mas Eles Gosto O Federal Reserve Banco Central Dos Unidos Gosto De Apoiar Os Gigantes Bancos Porque Se Cair Os Bancos Pode Criar Um Efeito Dominó Que Vai Declarar Falença Vai Entrar Em Default E Um Banco Que Aconteceu Em 2008 2009 Aquele Lehman Brother Falhou Falhou E O Efeito Cascata Na Economia Catastrófico Eles Não Querem Acontecer Isso Aprendemos No Passado Que Imprimindo Dinheiro Muito Para Aplicar Para Deixar O Mercado Líquido Com Alta Liquidez No Longo Prazo Pode Caçar Inflação Isso Não É Legal Cripto Is Scary And Dark Criptomoeda E Tô Com Medo E Muito Escuro It's Anti America Isso Contra America Diz Melon I Am Pro America Eu Sou Muito Favor Para Estados Unidos Favor Para Negócio Favor Para Os Bancos Por Isso Eu Fui Para Ripple Apoiei A Empresa Ripple E Esse Cara Está Por Dentro Do Negócio Da Empresa Ripple Mas Eu Vi Uma Publicação Que Ele Morreu Mas Será Que Morreu Mesmo Galera Por Caso Do Overdoce De Droga Continuando Aqui Ripple Affiliate Coins Da PH Joined New Remittance Network Reaching And Bank Filipinos Publicado Hoje Afiliado Ou Parceiro Da Empresa Ripple Coins .ph Se Uniu Com Esse Novo Rede De Remesa Para Alcançar Muitos Filipinos Menos Bancarizados Ou Totalmente Desbancarizados Se Tem Aqui No Brasil Não Se Preocupa Porque Segundo Publicação Do Banco Central Do Brasil Tem Muitos Brasileiros Não Tem Conta Ou Menos Acesso No Sistema Financeiro Porque Não Tem Dinheiro Para Manter A Conta E Muito Burocrático E Dá Pessoas Pessoas Que Não Abrem Conta Eles Guardam Dinheiro Deles Por Baixo Da Mala De Travesseiro Não Seu Que Não Só No Brasil Isso Acontece No Mundo Interno Porque Para Manter 35 40 50 Reais Por Mês Ninguém Gosta Mesmo Se Você Não Usa Sua Conta Você Tem Que Pagar 50 Por Mês Absurdo Esse Sistema Coins Ponto PH Uma Plataforma Pode Baixar No Android No iOS Se Consegui Abrir Seu Carteira Digital Aí Você Pode Pagar Água Eletricidade E Transfere Para Outras Carteiras Esse Coins Ponto PH Que Eu Usa Para Transferir Para Minhas Pais Aqui Union Bank Vamos Traduzir Isso Aqui O Union Bank Das Filipinas Construiu Uma Rede Que Segundo Ele Facilitará O Recebimento Do Dinheiro Do Exterior Por Pessoas Sem Acesso Aos Serviços Financeiros Dragon Pay Usas Empresas Locais Rimesa Cibuana Lulia Parceiro Da Empresa Apple LBC Pirahab E Palawan Express Também Estão Fornecendo Serviços Para Nova Rede De Contadores Da Union Bank Muito Legal Galera Coins.ph E Union Bank São Regulamentados Pelo Banco Central Das Filipinas E Banco Central Do País Clicando Nisso Aqui Visa Entrou Nas Filipinas Galera Se Publicado Ano Pasado Não Dois Anos Atras Filipinas Banks To Use Visa Blockchain Payment Platform Bancos Nas Filipinas Vai Usar O Blockchain Da Visa Para Pagamentos Qual O Nome Da Plataforma B2B Connect System Galera E Não Sei Se Tem Esse Ligação No Airport Porta Tentar Digitar Achou Galera Tá Aqui Visas B2B Esse Uma Não Atrasa São Informação Antigo Que Muito Valioso A Gente Acaba Perdendo Essa Informação Acaba Passando Nosso Frente Mas Vale Lembrar Mesmo Antigo Mas Vale Lembrar Plataforma Business To Business De Pagamentos Em Blockchain Da Visa Entra Em Produção Globalmente O Que Airport Faz Nesse Aqui E Para Complementar Vamos Procurar Aqui No Início De Este Ano A Visa Adquireu Airport Uma Empresa Britânica Com 87 Relações Bancárias Direitas No Exterior Um Portavoz Desse Que Ledger Insights Por E-mail Nosso Objetivo É Tornar Airport Um Serviço Cumprimentar Ao B2B Conect Rede Visa Em Geral O Que Significa Isso Vamos Mostrar Para Quem É Novo No Canal Aqui No Site Da Ripple Se a Gente Digita Aqui Já Mostrei Várias Vezes Aqui Mas Para Quem Novo Vale Relembrando Cairport Tem Ligação Da Empresa Ripple 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 Labs o início de ano 2019 2019 adquireu airport pela vista que airport desde 2014 já é parceiro da empresa e por então indiretamente ripple tem ligação com vista com esse trabalho aqui nas filipinas na tailândia no oriente um dia visabai se eles vão implementar bitube conecta airport está por dentro porque segundo esse publicação airport eles vão usar como um serviço complementar ao visa bitube conecta ao rede ea rede visa em geral muito interessante galera quando a gente fica conectando as informações a gente conseguir visualizar a grandeza da jogada de xadrez nesta empresa e por galera espero que vocês gostaram e se mergulha na e se conexões que a gente está fazendo se você não inscrito ainda se inscreve tá e se inscreve no canal e o tecno investimentos digitais o terceiro link de todos os meus vídeos tá aqui ó e o tecno investimentos digitais está clicando nisso aí leva no site aliás no página principal no canal do nosso amigo e o tecno investimentos digitais se inscreve e ajuda ajuda a ele ajuda a todo mundo ajudar vamos crescer junto galera e também no nosso canal tá se você não inscrito ainda segundo estatística que eu puxei nesse plataforma youtube tem 52 pessoas assistindo no canal que não se inscreveu por favor se inscreve coisa simples num não paga nada você não precisa pagar eu não cobra nada e de graça tá e da like e compartilhe muito obrigado até próximo vídeo galera